Queria mandar um recado aqui, que saiu uns negócios aí, tem três pessoas aí, falando merda a meu respeito, tem que respeitar as caras. Primeira pessoa, Abdomurá, veio aqui, me ligou, respeita Abdomurá, tentou me roubar, não conseguiu, tudo bem. Tato é grande, eu te derrubo em dois minutos, vai ser um prazer quebrar tua cara. Segunda ligou a KS, desculpa Carol, se eu falei alguma besteira sobre você, você há 22 anos é minha amiga, maravilhosa. Agora tem um Nanico retardado, entendeu? Falando um monte de merda, um zero à esquerda. O Nanico, seu verticalmente prejudicado, seu rato do deserto. Eu acabei de ver o teu vídeo, eu não tive coragem, que tu teve coragem de falar de mim, mas eu tô aqui no Two Towers, desce o primeiro andar. Vai ser um prazer esmagar tua cara, apesar de que, né, eu sou terceiro dan de judô e tu é um bosta, um filhinho de papai, Silvinho, sei lá de que, nem sobrenome tu tem. Entendeu? Então tu respeita as caras, tá? Que a mulher mais bonita que tu comeu, foi a mais feia que eu já comi. Tá bom? E quando tu me enxergar na rua, tu atravessa a rua, tá bom? Que eu vou te espancar, filha da puta. Bosta, Nanico, sem vergonha. Nem lembro de ter falado de você, rapaz. Vai crescer, vai aparecer. Quer se promover nas costas de Alessandro Martins? Seu bosta, na água. Que rico. Tem mansão no Coafuma, isso é riqueza? É morar na Península, rapaz? Vem, ô, sabe de merda. Nanico. Te dei de presente, assessora da Nicole Bals. Não faço mais nada por ti. Tu é moleque. Bosta. E quando tu me vê na rua, tu atravessa a rua. Tu sai correndo, que eu não vou te matar, não, porque é prejuízo, é prisão. Mas que eu quebro as tuas pernas, tu não sabe o que eu faço contigo. Tá me chamando de velho, né? Pois é. É com 50 anos eu acabo com a tua raça, o infeliz. Tá dado o recado aí. Não gosto de me irritar, nem de promover Zé à esquerda, entendeu? Mas já que vê essa mensagem aí, também não vou levar desaforo pra casa, não. Abdon, legal, tentou me enganar. Vá pro inferno, já mandei tua irmã que veio me tirar satisfação. KS, já conversamos, desculpa, falei merda em público. Agora tu, Silvinho, te preparo, né, Nico? Anda com segurança aí, velho. Que pra barrar o faixa preto aqui é difícil. Entendeu? E cala tua boca, safado. Não abre mais a boca pra falar o meu nome.